Muito bom dia a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de abertura do mercado europeu. Ontem os índices americanos encerraram então em baixa com o S&P 500 a cair 1,07%, o Dow Jones 1,08%, o Nasdaq 0,89% e o Russell 2000, 0,84%. Tivemos no dia de ontem, conforme havíamos referido no vídeo, as minutas da FMC, o principal evento do dia de ontem, que foram divulgadas então às 19h, e basicamente as minutas mostraram que a maior parte dos membros da Fed acredita que estão reunidas as condições para o início do tapering, ou seja, para o início da diminuição do montante de compra de ativos. Com isto, o dólar norte-americano valorizou bastante e quebrou uma resistência em alta, como já iremos ver daqui a pouco. No dia de hoje, para já, a sessão europeia é marcada então por fortes quedas, com vários índices a desvalorizarem aqui mais de 1,5%. O caso do índice francês, que desvaloriza 1,85%, o índice russo 1,42%, o índice austríaco 1,46%, o índice italiano 1,65%, o índice euro-stock 50%, 1,30%, e o índice alemão a desvalorizar cerca de 1,10%. Do outro lado do Atlântico, também para já, perspectiva-se uma abertura em baixa dos respectivos índices, com destaque para o Volx, que já negocie acima dos 22 pontos, valorizando no dia de hoje 3,5%. A sessão asiática também ficou marcada então por fortes quedas, com o índice japonês, o Nikkei, a cair 1,78%, os índices chineses a caírem 2,73% e 2,06%, e o índice australiano a cair 0,19%. O que também continua a ser pressionado é o dólar neozelandês. O presidente do RBNZ disse que o Banco Central da Nova Zelândia tenciona a aumentar a taxa de juros na última reunião. Mas acabou por não o fazer, então, devido às medidas de confinamento, dos três dias, conforme havíamos referido, e referiu também que os objetivos do RBNZ mantém-se. E assim que as condições estiverem reunidas, o Banco deverá então começar a aumentar as taxas de juros e a normalizar então a sua política monetária. Olhando para o calendário macroeconómico de hoje, tivemos durante a madrugada dados do mercado laboral na Austrália. A taxa de desemprego saiu 4 décimas abaixo do esperado, muito bons dados, nos 4,4%. E a variação de emprego saiu nos 2.200, esperava-se um valor de menos 46.000, portanto também saiu não só positivo, mas também muito melhor que o valor esperado. Da parte da tarde, teremos aqui os pedidos semanais de subsídio e desemprego nos Estados Unidos, como é habitual, e os inventários de gás natural às 13h30. Olhando para os gráficos, começando pelo mercado de criptomoedas, continua aqui a corrigir ligeiramente, a tendência mantém-se claramente de subida. Aqui no caso da Bitcoin, estamos neste momento a testar aqui o nível dos 38.2% de Fibonacci, poderá ser uma zona onde encontre eventualmente alguma pressão compradora, mas não será descartar a possibilidade de vir aqui, por exemplo, aos 50% ainda, ou mesmo aos 61.8%. Mas os 50%, aqui os 42.500, seria uma zona interessante para compra de Bitcoin. Também o Ethereum, encontra-se neste momento, corrigiu menos, que a Bitcoin está nos 23.6%, poderá também vir aqui um pouco mais abaixo aos 2.720, os 38.2%, que seria também uma excelente oportunidade de compra. No mercado de Forex, conforme referimos, o dólar index quebrou então a anterior resistência, nos 93.20%, e atingiu então a resistência que havíamos falado no final do mês de Março, na zona dos 93.50%, portanto, corrija agora ligeiramente em baixa, mas eu penso que será uma questão de horas ou de dias até ultrapassar esta resistência em alta e fazer aqui um novo máximo. Com isso, o euro-dólar quebrou a zona dos 1.17%, apesar de no curto prazo estar aqui a recuperar, a tendência mantém-se claramente de baixa, e, conforme vimos ontem, o target são aproximadamente os 1.16%, que coincide com o limite inferior então deste canal, descendente aqui então nesta zona dos 1.16, 1.16.15 aproximadamente. A Libra também se mantém em queda, depois de ter feito aqui um reteste, às 19 horas de ontem, à resistência dos 1.37.87, rijo em baixa com bastante força e deu início então ao seu movimento de queda. Também o Ien continua a ganhar força face ao euro, face à Libra. O Libra-Ien que esta manhã teve aqui um movimento de queda fortíssimo entre as 7 da manhã e as 9.45, caiu nada mais nada menos do que 150 pips, e agora está aqui a recuperar num movimento perfeitamente normal de correção, para depois eventualmente iniciar um novo movimento impulsivo. Já o dólar-Ien também caiu bastante e está agora a recuperar também deste forte movimento impulsivo de queda. O dólar-card continua a disparar e atingiu também aqui uma resistência bastante importante, atingiu aqui estes máximos que havia feito no dia 19 de julho, na zona dos 1.27.70, corrigiu um pouco em baixa, vamos ver se terá força para continuar a subir. Já no que toca ao CHF, também a ganhar alguma força, face ao dólar e face ao euro, com os mercados então em queda. O CHF acaba por ser procurado como ativo refúgio. E se olharmos agora para os índices, conseguimos ver, conforme referi, então uma queda bastante grande. O DAX aqui abaixo já dos 15.700, o Eurostock 50 nos 4.100, O SP500 também com uma grande queda esta manhã, anunciando os 4.365. O Nasdaq também em grande queda, Dow Jones a mesma coisa e o Russell 2000 regressou então aos mínimos que havia feito em meados do mês de julho, na zona dos 2.107 pontos aproximadamente. No que toca ao petróleo, mantém-se também a queda, já está a anunciar na zona dos 63 dólares. O próximo grande suporte situa-se apenas aqui em baixo, portanto está um bocadinho distante ainda, na zona dos 58,5, portanto ainda tem bastante potencial de queda. Pelo caminho tem aqui um suporte intradiário nos 61,50, ou seja, 1,5 dólar abaixo da cotação atual. O ouro mantém-se aqui bastante volátil, mas abaixo da resistência dos 1.790, tal como a prata, e o Valxias, com o que já me referimos, hoje a disparar mais de 3%, a negociar então acima dos 22 pontos. Ficamos então por aqui, um bom resto a todos e bons negócios.